A Biciseta Onde estamos todos ligados Se não pudemos descansar Mai não podrem caminhar E iremos todos que já caminhar E o mundo de Deus não pode durar Segura, tomba, tomba, tomba Bem fort que dareu ser já Se tu l'estires fort por aqui E eu l'estiro fort por lá Segura, tomba, tomba, tomba E nos podrem alliberar Però siset fa molt temps já Les mans se'n van escorxar I quan la força se m'empar Ella és més ampla i més gran Ben cert sé que està podrida Però és que siset costa tant Que cops la força m'oblida Torna a medir el teu càncies Estiremos todos que já caminhará E o mundo de Deus não pode durar Segura, tomba, tomba, tomba Bem fort que dareu ser já Si tu l'estires fort por aqui E eu l'estiro fort por lá Segura, tomba, tomba, tomba E nos podrem alliberar L'avis siset ja no diu res Malvent que se'l van portar Ell qui sap cap a quin indreç I jo a sota el portal I quan passen els nous bailets Estiro el coll per cantar El darrer cant d'en Siset L'ú darrer que em va ensenyar A ciut Estiremos todos que já caminhará E o mundo de Deus não pode durar Segura, tomba, tomba, tomba Bem fort que dareu ser já Si tu l'estires fort por aqui E eu l'estiro, tomba, tomba Segura, tomba, tomba, tomba E nos podrem alliberar Segura, tomba, tomba, tomba E nos podrem alliberar Segura, tomba, 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 tomba Obrigado.